Olá pessoal, esse é mais um vídeo do quadro Máquinas Amadoras. E no episódio de hoje eu vou comentar um pouco sobre duas máquinas que são um pouco parecidas e que geram alguns questionamentos aqui no canal. Eu estou falando da serra de fita e da serra tico-tico de bancada. Apesar de serem máquinas que realizam cortes parecidos, cada máquina possui características particulares que precisam ser esclarecidas. Assim você pode escolher a máquina que vai realizar o trabalho melhor dentro da oficina. E no passado eu tive exatamente essa dúvida, pois eu queria comprar uma máquina para realizar cortes curvos aqui para a minha oficina e não sabia qual delas escolher. E eu vou começar falando pela serra tico-tico. Essa é uma máquina bem compacta que trabalha com uma potência baixa. Esse modelo que eu tenho aqui da Skill trabalha com 120 watts. E essa máquina foi projetada para realizar trabalhos bem leves em madeiras não muito grossas. O mecanismo de corte da tico-tico é um vai e vem da lâmina, que deve possuir os dentes sempre virados para a mesa, já que na descida ela realiza o corte e na subida ela reestabelece a lâmina para descer cortando novamente. Note que essa máquina não tem trilhos nem réguas, já que ela foi projetada para realizar cortes curvos e bem acentuado, principalmente em função da sua lâmina, que é extremamente fina. É possível em algumas situações realizar cortes retos com essa máquina, mas eles não ficarão tão precisos. A vantagem dessa máquina, no meu ver, é a capacidade que ela tem para realizar cortes no meio da madeira. Como ela possui uma lâmina que é segmentada, você pode soltá-la aqui, transpassar num furo e realizar cortes. Como desvantagem, eu cito a habilidade que essa máquina requer, já que ela trabalha com uma lâmina bem delicada, ela acaba quebrando ao realizar alguns cortes. E não se frustre, pois isso aconteceu comigo no começo, eu quebrava muitas lâminas e hoje, ao realizar alguns trabalhos, isso acaba acontecendo também. A serra de fita é o modelo de serra clássico da marcenaria. Eu tenho aqui um modelo de entrada, um modelo bem amador, uma máquina bem compacta da Skill. Essa máquina tem 270 watts, mas existem máquinas desse modelo muito grandes, com alta capacidade de corte. A serra de fita é conhecida por ter duas rodas com mecanismo de corte, então ela tem uma roda superior e uma inferior, e a lâmina é fechada, ela não é uma lâmina segmentada, como a da serra tico-tico. Então, ao fazer o giro das rodas, a máquina circula a lâmina e faz o corte num único sentido, que é sempre na descida. Essas máquinas possuem uma lâmina mais larga, se comparada com a serra tico-tico, mas mesmo assim é possível realizar cortes curvos muito bem. É claro, existe uma limitação em função da largura da lâmina, quanto mais larga a lâmina, menos fechado será o corte. Note que essa máquina possui uma base e uma régua para auxiliar os cortes retos, o que ela realiza com uma precisão razoável. Eu digo razoável comparando essa máquina com uma serra circular de bancada, já que a serra circular, em função do disco rígido, realiza cortes muito mais retos e precisos. Como vantagem da serra de fita, eu cito a capacidade de corte, que corta madeiras bem altas. Esse modelo que eu tenho, como eu comentei, é um modelo de entrada, tem uma limitação aqui de 9 cm, mas máquinas de portes maiores, você consegue cortar madeiras bem grandes. Além disso, essa é uma máquina que trabalha com uma potência mais alta do que a serra tico-tico, então ela permite o corte de madeiras mais duras. Como desvantagem, eu cito a lâmina que não é segmentada, então você não consegue realizar cortes no meio da madeira. E assim como a serra tico-tico, em função desse fechamento da máquina, você não consegue trabalhar com madeiras muito largas. Em resumo, se você estiver procurando uma máquina para trabalhos leves que não seja tão perigosa, eu recomendo a serra tico-tico de bancada. Agora, se você precisa de uma máquina mais potente, com maior capacidade de corte para cortar madeiras mais duras, eu recomendo a serra de fita. Convido você também para visitar a página de marcenariaamadura.com.br. Lá tem um artigo disponível, onde eu comento sobre a comparação das duas máquinas e forneço algumas informações adicionais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo. Convido você também para visitar outros vídeos desse quadro, onde eu mostro a serra circular de bancada, a serra circular e a serra tico-tico portátil. E no próximo vídeo desse quadro, eu vou comentar sobre a serra de meia-esquadria. Então, não se esqueça de se inscrever. É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri